E aí pessoal do YouTube, eu sou o Davis Tech News, vou trazer para vocês o unboxing desse Moto G aqui, comprado na Fast Shop E essa é a versão limitada somente pelo Brasil, é da versão World Cup, que é Copa do Mundo Então galera, vou mostrar para vocês, e ele tem uma peculiaridade, vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco Aqui o aparelho, você abre a caixa e já viu o aparelho, isso é até bom Aqui o aparelho, leve, meio pesado de primeiro, deixa eu ver aqui, como eu defino ele? Eu defino ele como um aparelho um pouco mais pesado que o S4, porque eu estou com o S4, nem sinto o S4 na mão Esse aqui, como é de minha mãe, e minha mãe pode se desastrar, é muito bom, ela tem um aparelho firme Mas com o tempo os aparelhos vão ficando se ajustando Aqui o aparelho, abrindo a caixa, o que é que temos? Vimos, vimos aqui a caixa, caixa bem completa, vimos as capinhas, deixa eu mostrar aqui para vocês Capinhas, são três capinhas, tá? Essa aqui, da Copa do Mundo, essa aqui também, e essa aqui, são essas três capinhas Eu vou usar a preta com certeza, olha como elas são, daqui a pouco eu aplico ela aqui para vocês Depois nós vemos o que? Vimos aqui o carregador, que é aquela porta USB, tá vendo? Vimos também fone de ouvido, que não é comum vir nos aparelhos Não sabia que vinha fone de ouvido no Moto G, mas esse tem fone de ouvido, tá bom? O Moto G sempre me lembra a Nexus Aqui o cabo USB, para você conectar ao carregador e carregar o aparelho, tá bom? Então, espero que o aparelho venha com a carguinha e vamos ligá-lo, tá? Vou botar aqui a capinha com vocês, a capinha preta Aqui galera, olha aqui, tem uma instruçãozinha O que eu faço aqui? Eu vou tirar isso aqui, ó Deixa eu ver aqui, eu tiro Vou tirar, não vou tirar não, porque o negocinho não quer sair Então, se ele quer ficar aí, fique Vou tirar, tem que tirar o plástico Da câmera, ó Plástico da câmera Aê, tirei Agora vejo que tem muita gente que fala da dificuldade de tirar essa capinha Vamos lá, botei, ó Aê, ficou bem bonitinho, gostei Agora vamos ligar o aparelho Vamos ligar aqui, ó Aê Se a película aqui tá arriscada, então vou ter que tirar ela Vamos ver aqui Eu tô sem unha nenhuma Aê Aê, meu povo Moto G, pra vocês Então galera, tamo iniciando o aparelho aqui da Motorola Tá bom Esse é o vídeo de unboxing Tá meio turvo aqui Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Aqui o animação, um bot da Motorola Tá, no próximo vídeo eu vou falar configurando ele E aí a gente conversa, tá Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse pequeno unboxing Coisa simples e rápida Se gostou, deixa o like, favorito vim, inscreva-se no canal Bem-vindo, português, iniciar Eu sou o David Technio Tudo sobre tecnologia, informação Porque conhecimento é tudo Valeu galera, abraço, tchau Tchau